Entusiasmo e muito glamour. Produtores, diretores, atores e atrizes. Presentes numa das homenagens mais respeitadas de Hollywood. Oi Brasil, aqui quem fala é Giovanna Gasparini, diretamente de Los Angeles em pleno Stage 15, onde eu vim cobrir o tributo do American Film Institute ao Morgan Freeman. E o Morgan teve uma carreira esquisitíssima, foi até piloto da Força Aérea, mas felizmente para nós ele largou tudo, foi fazer cinema e hoje por esse tapete vermelho vão passar todos aqueles que contribuíram a fortificar essa carreira tão legal que é a do Morgan. Saca só! Oi MGM Televisão, como você está? Estou muito emocionada, espero que ele esteja emocionado. É um honra incrível, você sabe, de receber isso da AFI. É uma grande organização que todos nos amamos e apoiamos aqui em Los Angeles. Então, eu acho que vai ser uma sorte maravilhosa. Eu amo a Morgan, eu acho que ele é ótimo e estou tão feliz de ser parte dele. Ele merece, ele merece tudo. Ele é um ator soberbio, fenomenal, e estou tão honrada que me invitaram a falar dele um pouquinho esta tarde. Estou impressionado, eu amo o Morgan. Ele é tão talentoso, tão bonito, ele é uma ótima pessoa. Bem, ele é muito bom no que ele faz, e ele realmente ama, e, você sabe, ele é o todo pacote. Ele é um pro. São muitas as estrelas que desfilam pelo tapete vermelho. Para muitos, a homenagem é mais que o reencontro e reconhecimento ao trabalho de Morgan Freeman, mas uma grande fonte de inspiração. A humilidade e o fato de que ele compreende o poder e o influência que ele tem, e ele só se concentra em ele. Ele não te culpou, ele só deixa exudir. É quase como uma qualidade de Deus de sua gravitas. Então, você realmente considera ele um real modelo para você, para sua vida, para sua carreira? Absolutamente. Como homem, como pai, como marido e, claro, como actor. Eu me lembro, mesmo em Million Dollar Baby, sua performance era tão understada, mas ainda tão bonita. Você é aqui hoje para um tributo do Morgan, você é fã do Morgan? Ele é maravilhoso, né? Tem tantos filmes maravilhosos que ele já fez, a carreira dele. Eu falei para ele, eu encontrei ele lá no backstage, eu falei, gente, na boa, sua carreira é fantástica. O cara fez tudo, né? E esse tributo ao Morgan Freeman é mais do que merecido. Ele leva na bagagem, 100 produções, tanto no cinema quanto na Broadway, foi indicado a 4 Oscars, ganhou mais de 37 prêmios internacionais, conquistou o nosso coração com Conduzindo Miss Daisy e finalmente levou a estatueta por Million Dollar Baby, menina de ouro. O MGM celebra quase uma década representando o Brasil num dos eventos mais respeitados do cinema americano. Hebe Camargo e Gisele Bündchen marcaram presença no tapete vermelho. É uma honra vir representar o meu país numa festa tão importante, especialmente a desse ano, que é uma homenagem para o Morgan Freeman, que é um ator mundialmente querido e famoso. Então, imagine, eu nasci em Taubaté, estou aqui em Los Angeles, né? Ele está participando desse evento maravilhoso, que é para ele. Olha, tem coisas na vida que não tem preço. Essa é uma delas. A razão por que a gente quebrou a tradição só de trazer as atrizes de cinema do Brasil é porque a gente sentiu que, na verdade, a Hebe, a carreira dela é sensacional, mas hoje ela representa, não só para a televisão, mas para toda a arte brasileira, os artistas brasileiros, esse espírito, essa mulher, esse talento, essa estrela maior que realmente veio fazer essa uma, como o Morgan Freeman. Quem você está vestindo? Quem você está vestindo? Vestindo o Paulo Dolce. Paulo Dolce, obrigado pelo seu talento. Bom, eu, como sempre, estou vestindo o Ricardo Almeida, maravilhoso, sensacional. A top brasileira optou por um vestido Oscar de la Renta. Eu sou a Gi também. Ah, é a Gi. Olha os olhos da Gi, gente. Eu estou assim, eu fiquei tonta agora, só de olhar para esses olhos. Que olhos, nossa senhora. Gente, eu vou morrer. Que lindo. Para, está me deixando sem graça. Não, não, ela pode. E parabéns aos vencedores da promoção do canal MDM Brasil. Paulo, me fala, você já tinha ganhado alguma coisa, assim? Ah, não. Nessa magnitude, quase impossível. Maravilhoso. Vocês são fãs do Morgan Freeman? Tem algum filme que vocês gostam dele? Jogo de Ladrões. Jogo de Ladrões, fantástico. Michelle, como foi escrever a frase ganhadora? Ai, foi demais, né? Eu jamais imaginei que eu ia ganhar. No mesmo momento, pensei nas minhas duas irmãs, para a gente curtir junto tudo isso, né? A gente ama cinema, então, está sendo ótimo. Brasil, bom dia. Oi, Brasil. Brasil, tudo bem? Boa noite. E agora, diretamente de Los Angeles, uma noite de homenagem a um dos ídolos mais importantes do cinema americano. Diretamente de Hollywood, o MDM prepara suas câmeras para mais uma cobertura do EFI Life Achievement Award 2011, um tributo a Morgan Freeman.